Muito bem, chegamos de volta com o TVC agora para trazer a previsão do tempo para amanhã. E a terça-feira amanheceu de altas temperaturas. O céu, muitas nuvens e tem previsão de chuva forte para o período da tarde aqui em Três Lagulas. Cenário típico de verão. Aquecimento diurno e a umidade acaba favorecendo pancadas de chuvas. Vamos abrir a janela do TVC agora. O que eu falei? Hoje pela manhã o céu estava com muitas nuvens. Eu imaginei que ontem, inclusive, viria aquela chuva, porque estava um calor, mas ela não veio. Para hoje tem previsão de chuva e o céu está assim, abafado, calor, ou seja, favorecendo esse aquecimento, pancadas de chuva no período da tarde. E o Instituto Meteorológico, o IMES, Instituto Nacional Meteorológico, já emitiu um alerta de chuvas fortes para Mato Grosso do Sul. Inclusive, a faixa na costa leste do estado também está sobre este alerta de chuvas fortes para o período da tarde, inclusive à noite, aqui em Três Lagulas. Agora vamos saber, então, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 3 de janeiro. Três Lagulas, ainda sob influência aí dessa faixa de chuvas fortes, mínimas de 24, máxima de 35 graus. Você vê que a temperatura mínima é alta e a máxima também, ou seja, estamos vivendo um clima típico de verão. Em Brasilândia, mesmo cenário, aquecimento diurno, pancadas de chuva no período da tarde, temperatura mínima de 23 graus, máxima de 34 graus. Fechando em água clara, também tem chuva prevista para amanhã, 23 graus é a mínima, 33 é a máxima. Virando a página, chegamos até a parecida do tabuado, cenário idêntico para toda a costa leste, tá? É chuva, aquecimento diurno e pancadas de chuva durante o dia. 24 é a mínima e 34 graus é a máxima. Em Paranaíba, não muda nada. 23 graus é a mínima, 34 graus de máxima. E fechando o nosso giro pela costa leste, chegamos em Inocência, onde também tem previsão de chuva, a mínima de 22 e a máxima de 32 graus.